Quando tudo parecia ter chegado ao fim Eu não tinha a menor esperança de ser feliz Tempestades de dor e tristezas que eu enfrentei Destruíram os sonhos e planos que eu construí Quantas noites me ajoelhava sem poder falar Eu não tinha coragem nem forças pra falar com Deus Mas um dia ouvi sua voz me falando não temas Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final E o poder de Deus nos garante a vitória final